Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que eu estou apaixonada Quem me acompanha sabe que eu sou a louca do batom, eu amo batom e quando sai novidade eu fico alucinada Vocês já devem estar de olho nesse batom aqui e eu vou contar pra vocês a história desse batom Eu venho acompanhando vários instagrams e olhando, eu tenho visto muito vídeo de gringa E esse batom aqui dessa marca LA Splash, tá? Me chamou bastante atenção Aí eu fui ver vídeos e fiquei impressionada, eu falei não, eu preciso comprar pra ver se é verdade Quando você entra lá no site da LA Splash, tá? Eu vou deixar aqui embaixo pra não ficar mexendo no foco O site do LA Splash, você vai ficar confusa porque ele tem 3 ou 4 tipos de glosses, tá? Eles vêm dentro dessa casezinha, é super simples, tá? A embalagem, esse que eu tô, esse aqui Eles vêm dentro dessa casezinha e numa sacolinha, tá? A embalagem é bem simples e vem num plásticozinho bolha É bem simples, mas ó, vale cada centavo Ele custa, vou olhar aqui no recibo, ele custa aqui nos Estados Unidos 11,98, tá? E aí tem o tex, né? Só que aí eu busquei online Cupom, não tinha cupom assim no site, eu busquei online e eu descobri um cupom Que eu vou deixar também aqui no box de informação Que você ganha 5,99 de desconto Então eu comprei 5 lip gloss, né? 5 batons Ficou R$59,90 menos o R$5,99 Ficou R$53,91 com frete grátis, tá? Eu escolhi o frete grátis Eu não sei como é frete internacional Mas eu paguei do meu bolso e escolhi o frete grátis porque eu não tinha tanta pressa Então vamos lá Quando você entra no site Tem vários tipos Se eu não me engano tem 3 ou 4, eu acho que são 3 Um que é esse aqui Que é o Lip Couture, tá? Um é esse aqui, ó Que é o Lip Couture Que são esses da tampinha dourada Que ele é um gloss com alta pigmentação Ele é waterproof, ele é a prova d'água E ele vai do líquido Ele é bem liquidozinho E aí ele seca muito rápido Então quando você passar você tem que ser precisa E passar rapidinho porque ele seca rapidíssimo Não transfere e é difícil que só pra tirar Quando eu recebi ontem eu testei o mais escuro que tinha E passei aperto pra tirar E eu vou mostrar todos pra vocês na boca Eu espero que a minha boca resista até o final Certo? Esse aqui é o Hiding Desires Deixa eu baixar meu celular Peraí Esse aqui é o Hiding Desires De todos que eu comprei Deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei Eu tô louca pelos outros E eu vou comprar com certeza os outros Ó, eu comprei 5 cores, tá? Roxos Vermelho E dois bem escurão Que eu achei lindo Esse aqui é o Hiding Desires E eu vou aproximar a câmera pra vocês verem Ó, esse é o que eu tô usando E ele é simplesmente lindo Gente, eu não sou a melhor pessoa E ele vem nesse formato aqui De gloss Tá? Você tem que ser bem precisa Na hora de passar Muito, 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 muito bom Eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês todos E no último Eu vou tirar pra vocês verem Como é difícil tirar esse batom Mas ó Não sai É muito, já tá sequinho E eu, assim, tô super confortável com ele Vou passar os outros E já volto pra mostrar pra vocês Agora gravei E coloquei esse daqui Agora gravei não Agora eu coloquei esse daqui Que é o Criminal Tá? Que é esse roxo mais escuro E ele é lindo Gente, esses batons são ótimos pra passar Eu acabei de passar Ele já tá super seco Essa não é uma cor, assim Que eu gosto de muito Mas Eu acho que eu vou começar a usar uns roxos Que eu acho que combina bastante comigo Eu sou branca Então essas cores, assim, bem fortes Eu gosto muito Vou aproximar pra vocês verem Esse é o Criminal A boca também é vermelhinha, né? Porque eu tirei o outro Ó Esse é o Criminal Que é um roxo Mais escuro E vai ser a saga dos batons Vamos ver como é que minha boca termina Depois de provar cinco batons desse jeito E, ó Vou mostrar pra vocês Pra tirar só com o olhinho bifásico E o paninho Porque o negócio só sai com óleo Porque ele dissolve com óleo Fora isso Ele não sai com papel Ele não sai com sabão Não sai com baby wipes Que é aqueles lencinhos umedecidos Não adianta porque não sai Eu já testei Tem que colocar o óleo E passar o paninho com óleo Aí ele sai Porque ele vai dissolvendo E você vai limpando Tá? Vou passar o outro E já volto pra mostrar pra vocês Agora eu já tô com o vermelho na boca Confesso que esse vermelho Eu tive que dar uma camada Ele ficou meio cereja E aí eu tive que dar outra camada Tá? Então é esse vermelho aqui Deixa eu ajeitar a luz E o nome dele é Poison Apple Ele é a cor de uma maçã Bem vermelhinho Bem sequinho Ele ainda tá secando Que eu acabei de colocar Hum... É... Deixa eu falar pra vocês uma coisa Que eu não falei no vídeo O cheiro dele Não é como o cheiro Dos batons da MAC Ele tem um cheiro de tinta Tinta de parede Mas isso aqui você não sente na boca É só se você for cheirar mesmo Porque na boca você não consegue sentir Tá? Esse aqui é o Poison Apple E eu vou aproximar a câmera Pra vocês verem Ele é lindo Lindo, lindo, lindo Bem sequinho Muito bacana E eu fiquei impressionada Porque eu amo Batom vermelho E ele é exatamente como eu esperava Vou provar mais um E volto pra mostrar pra vocês Provei mais um Esse aqui é o Vampire É uma boca assim Eu achei Quando eu passo Eu falei Meu Deus, vai ficar preto Mas ele é um diva Bem escuro Ele não chega a ser preto Mas de longe Parece ser preto Mas ele não é preto Eu achei ele lindo Quando eu comprei Eu falei Será que eu vou dar conta de usar? Mas com certeza eu vou Ó Esse é o Vampire E eu vou aproximar pra vocês verem Ó Ele é um Tipo um diva Bem escuro Ó Ele não chega a ser preto Só que de longe Né Dá a impressão De que ele é preto Mas ele não é Ok Eu vou testar o último Que é realmente bafônico É lindo E eu já volto pra mostrar pra vocês E esse é o Malevolent Que é Meio que batom de bruxa Ele é um vinho Mas um vinho mais É Puxando pro preto Gente O meu batom agora já não tá tão bem passado Porque depois de quatro batons Esse é o quinto Quatro batons Super mate Tirando a base de óleo A boca já tá toda Torta E esse lado de cá Acho que já tá meio Machucadinho Então não reparem Então não reparem Ele não tá bem passado Porque né Já foi um atrás do outro Mas esse aqui é o Malevolent E eu vou aproximar a câmera Pra vocês verem Ó Ele não é preto Mas ele é um A boca já tá toda vermelha Ele é um vinho bem escuro Que de longe Você acha que é preto Mas eu achei linda essa cor Esse batom É Tanto esse Quanto Ó Vampire Eu passei uma vez E parece que ele ficou assim Ele não ficou Essa cor uniforme Eu tive que passar De novo Então Deu duas camadinhas Pra ficar Essa cor toda uniforme Porque ele seca muito Muito rápido Eu espero muito Que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixem aqui Que eu respondo Um grande beijo E a gente se vê No próximo vídeo